A vida é feita de sonhos, né? O que seria da gente sem a realização deles? A gente está vivendo um momento conturbado no mundo, né? E isso me deu ainda mais vontade de realizar meus sonhos. E eu sempre tive vontade de fazer a costa inteira dos Estados Unidos, de San Diego até Washington, curtindo cada nova praia, entrando com o carro na areia, com uma barraca no teto. E eu achei que agora era a hora. A costa do Oregon, com certeza, é a mais verde e a mais inexplorada dos Estados Unidos. Quando eu fui para o Alasca, alguns anos atrás, eu conheci uma amiga que se chama Jennifer, que ela está por lá com o marido e ela entende tudo da região. Então vai ser demais. Essa palavra viagem realmente é uma viagem, né? Porque por mais que você projete o que vai acontecer numa trip, você nunca sabe. Ainda mais numa dessa que eu não tive roteiro, eu fui curtindo de ponto a ponto. Como aqui em Bend, na Califórnia. Mas agora é hora de conhecer Salt-Jerry, no Oregon, onde minha amiga Adiene mora com o marido. E eu conheci ela no Alasca, numa viagem também alucinante. E ela sempre me mostrou fotos desse lugar. Eu vejo os posts dela nas redes sociais. Eu sempre tive vontade de conhecer. Então agora é hora de realizar mais um sonho com essa minha amiga. O Oregon é um dos lugares que mais queria ir toda a minha vida. A natureza é muito exuberante no Oregon. Sempre tenho amigos indo pra lá, passar as férias, postando fotos. E é excelente pra todos os esportes que eu faço. Muito vento, tem altas ondas. E é, meu, muito lindo. E curiosidade que eu tenho uma amiga virtual, que eu chamo a Jenny, que ela é casca grossa. Ela passa a grande parte do tempo dela no Alasca, fazendo kite snow. E ela e o marido estão de motorhome pela costa do Oregon. A Matação da Matação Olá! Sim, agora você pode falar. Olá! Eu só recebeu uma mensagem falando Bem-vindos para o Oregon! A área que você está a entrar agora é tão bonita. Talvez seria minha recomendação, se você tiver o céu claro, para campar perto de Gold Beach. Eu só não acredito que você iria, você sabe, viajar por essa área sem parar. É tão espetacular. Esse é um plano muito bom, é perfeito, eu realmente aprecio. Só um local pode dar esse tipo de dicas. Ok, obrigada! Fique cuidado, tchau! Tchau, tchau! Não é todo dia que você chega num lugar que você sempre sonhou em estar, né? E essa chegada foi alucinante, recebidos assim com uma saraivada de estrelas assim, coisa mais linda. Vou curtir aqui um pouquinho as estrelas, dar uma energizada, cansadão. Daqui a pouco é cama, mas por enquanto as estrelas estão ganhando aqui. Acabei de ver a estrela cadente. Ah, se você ficar olhando aí vai ver um milhão de elas. Ver a estrela cadente agora eu vou fazer um pedido, né? Imagina quando eu acordar aqui amanhã, o visual que vai ser, né? Mais uma surpresa, né? A gente tá aqui nesse parque, tudo escuro, dá pra ver que tem essas árvores lindas e a gente tá de frente pro mar. A hora que a luz entrar vai ser aquela surpresa, né? Que noite linda. Cara, que névoa, irmão! Mas, meu, irado o pico, hein? Tem que sair rapidinho, porque a Jenny disse que aqui é proibido. Daqui a pouco chega a polícia. Na verdade aqui é o estacionamento, né? De uma das... dos mirantes aqui da área. O sleeping bag, essa cama de dormir dentro, assim, cara, tá salvando muito. Eu entro ali, fecho o zíper, cara. E, meu, me abraço à noite. Boa névoa, hein, cara? Acima das nuvens, cara. Tá vendo? É assim que você tá se sentindo. Não é? Olha lá. Olha o céu, que bonito, né? Engraçado, a névoa tá só no mar. O céu tá bonitão. Ele não aguentou dormir comigo ali roncando, fala aí, Ursula. Tá louco, né? Não dá, não dá. Tem que dormir, né? Todo dia essa rotina. Vou te falar que vou sentir saudade, irmão. Dormir aqui. Todo dia acordar num lugar novo. Realizando mais um sonho. Pô, animal, né, cara? Tem sou a primordial. Tchau. Tem uns 30 quilômetros assim, beirando a estrada, que são tudo assim, né, com pedras no meio do mar, alguns mais bonitos, nenhum feio, mas alguns mais bonitos, outros menos. Agora, esse aqui é famoso, mas na hora que eu abri os olhos eu vi isso daqui, cara, é muito mais bonito do que em Fortes. Sempre que eu vi as imagens daqui eu falava, não, vou realizar o meu sonho um dia de verejar entre as pedras ali e tal. O queixo caiu aqui. Mal visual e pra lá é toda aquela costa maravilhosa. Deixa eu fazer uma mãozinha que eu vi ali no meio de umas montanhas, sem ninguém. Chega de visual bonito, quero água. O estado do Oregon tem cerca de 4 milhões de habitantes, e o significado da palavra Oregon vem do francês-canadense, que quer dizer hurricane, furacão. Então, pra quem gosta de vento, é um prato cheio, além das ondas, né, que são alucinantes. E toda a costa é tida como um dos lugares mais bonitos dos Estados Unidos, e também do mundo. Então, mais um sonho realizado na minha vida. O que é isso? 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 É isso. O que é isso? É isso? Toda essa coça que eu tô fazendo nos Estados Unidos é muito famosa pela quantidade de tubarões, né? Especialmente no Oregon, que são os tubarões brancos. Então a galera aconselha você nunca surfar sozinho. Mas quando eu cheguei ali na praia, eu vi um cara na água e aquele visual alucinante nos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida eu falei, vou pra água, não quero nem saber de tubarão, né? Mas na hora que eu entrei, eu vi que a profundidade era muito rasa, né? Então era difícil pra andar de foil. Então saí da água, mas foi um alívio também. Agora, quando encontrei um pico alucinante pra fazer o foil, foi demais, né? Fechar o dia com chave de ouro. Fechar o dia com chave de ouro. E aí Um número 3 A gente vai embora A gente vai embora Estamos em um lugar no 07. A gente vai embora A gente vai embora Ficou uma回ada A gente vai embora A gente vai embora Deslize assim, a cama vai ficar carinho. O mais longe você vai, o mais nível vai ser. O código de banho para entrar no banho é 5028. E o código de wi-fi é BEND-THE-ROD21. Bom que nós temos a gravadora. Ele tem a gravadora. Muito obrigado. Ele respondeu minha pergunta. Agora ficou mais certo. A hora que eu cheguei aqui a noite, não dava para ver nada. Então o cara me guiou aqui, estacionei. Não ouvi barulho de nada, cansadão. Montei rapidinho, atendo e dormi. Estava muito cansado, já era quase uma hora da manhã. Pela quantidade de motorhome que tem aqui, o lugar é super quieto. Não tem barulho de nada, olha isso. Super organizado. E agora aí, tomar um cafezinho. Minha amiga, eu já vi ela ali quando saí do banheiro. Ela falou que aqui não tem nenhum lugar assim. Um restaurante para tomar um café. Só uma baga, um cafezinho. E bora para a praia. Aqui o pacote é completo, cara. Dá para curtir a lagoa, fazer um wing alucinante. E aqui faz um kite wave. Que lugar lindo, brother. Por isso que não pega internet aqui. Aqui você tem que ficar offline. Onde para ali? Está rolando o curso das meninas de kite. Finalmente vou conhecer minha amiga Jenny. Eu não quero interromper. Olá. Bem-vindo. 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 Estou bem-vindo. Estou bem-vindo. Eu não quero interromper você. Talvez eu possa estragar o seu lugar. Estou bem-vindo. Estou fazendo uma pequena balança. Estou fazendo um pequeno balançamento. Estou explicando os diferentes balanços. Estou explicando todos os balanços. Estou tudo entre eles. Estou feliz para compartilhar com a gente? Estou gostando de compartilhar com o nosso conhecimento e fazer um talk? Para sure. Estou bem-vindo. Estou bem-vindo. Então, enquanto estamos todos jogando com o balançamento, Eu gostaria de te mostrar a você. Para você. Para você. Estou solzando com o balanç и nao tão forte que não conhecemos muito! Estou impressionado por mim. Estou-se examinando com seu foto no Instagram. Estou-se vai ser um waterman. Estou-se voyal grande luz da confl900, pesquisas e hop mental emacks. Estou na minha família em vez você. Estou-se aqui com o hipDavidson e vi-vindo com ele. Estou-se ovamente com o Wallace ho specializado sobre riding in the big waves and you know how to how to deal with that and I'm sure the ladies are going to have some fantastic questions for you Silvio especially this little go-getter girl down here I'm feeling a little bit I'm not used to do this kind of thing but nice to meet you everybody when I went to my first try skiting you know was like tricky I was on the beach and my best friend he is a lifeguard in Hawaii he was like take a look on the kite don't take your eyes off the kite and the first thing what I did look it down and then the kite went that direction and I went all the way in the trees destroyed the kite and I was like it took me a while to get back again you know but I conquered my fears you know I went back and I got addicted and I think in life it's the same thing if you do a sideways sideways thinking you know it's like okay you have some dreams but you're afraid because you are in a position that you can sit and don't do it but you have that dream okay let's do that I think in sports the same thing you know I had a dream to go live in Hawaii so I had to have the balls to sell everything Brazil and go to Hawaii you know that was a big one of my biggest fears but I said you know I have to do it because it's what I love and I'm thinking kite is the same thing you know you see the waves you are afraid because you are maybe I don't have all the talent or I don't have all the technique but if you conquer your fears you're gonna do it for sure when I was learning to kite I learned to kite board you could go to a school and have lessons which I did I went to Maui and Hawaii and after that I was able to practice but then I didn't know how could I continually keep improving in the sport without going and just paying for another expensive private lesson and I was so lucky in Australia to go to a women's kite chicks clinic where we could go and have you know have a few instructors giving us tips and I could find some other ladies who I could go kite surfing with and and that was such a great way of me progressing in the sport and then I got to the stage where I was like it's time to give back so after that I became an instructor at those women's clinics and it's so wonderful this year for the first time ever I think because of the pandemic I was looking for something new in my life something more meaningful and I decided that I would love to run some women's kite surfing clinics out here on the Oregon coast I'm so proud of myself I feel so proud seeing those ladies being empowered and becoming self-sufficient and the smiles on their faces the smiles on their faces I have tears now just thinking about it because I'm so passionate about it and I feel so great that I was able to share my passion for my sport and the tips that helped me become a great kite surfer out in the waves music 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 to teach you need to have talent god has to give you the talent and you are amazing you're an amazing teacher yesterday I taught all the girls how to self-launch and self-land which was amazing and our sushi dinner you would have loved it we had a we had a everybody got to say what was their favorite part of the day and uh and all of the ladies said how empowered they felt being self-sufficient being able to launch the kite themselves I remember your face yesterday when I said cecilia we're gonna learn how to self-launch today and the look on cecilia's face this was a horror because we were not thought at school you know like even like how to do that you know to be self-sufficient always there's someone holding the kite for you oh it's just like I'm impressed by your camp and it's so amazing to learn all these new skills another thing that's important is you don't want your kite to fall in the water you know but it's something that's gonna happen cecilia if I say to you you know how do you feel about self-launching today good I feel good I feel confident I'm gonna do it five times of course you A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto